A partir de agora, você vai viajar na campanha do Rock Truck Game 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 E aí galera, beleza? Hoje estou aqui no mapa carga pesada galera De cara já descobrimos um bug aí, beleza? Aqui do lado da garagem da Volvo Certinho galera, vamos lá dar uma olhada Os carros que vem passando dentro da oficina ali Vamos lá dar uma olhada nesse bug E aí galera, tudo pulgado isso aqui Vamos mais pra frente aqui pra vocês verem como é que está ali Aí galera, os carros estão passando ali por essa porta ali Do lado dessa oficina aqui Aí eles passam por essa grade aí É um bug que tem que arrumar no mapa né Não sei se o Juliano aí, o proprietário do mapa carga pesada Se já viu esse bug Se ele já viu, ele deve corrigir agora na próxima atualização Beleza galera Vamos lá rodar ali pelo outro lado Vamos lá rodar ali pelo outro lado Aqui é na cidade de Labria Labria AM Beleza 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse carrinho de fia amarela está causando. Tchau. 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 Tchau, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.